Tanto tempo! Eu via borboleta, ainda em direção do mar Viajando no planeta Eu via borboleta, ainda em direção do mar Era um jeito efeito, uma gaivota Asa que não tem gaiola, não tem sorte nem azar Era um jeito efeito, uma gaivota Asa que não tem gaiola, não tem sorte nem azar Virei um bumbum, um bitaco na viola Virei um bumbum, um bitaco na viola Na paixão que flora, nesse acompanhar Cheguei de longe, eu fui sonhar nas ilhas De borboleta passeando no futuro Se você quiser, eu juro que não vou me acostumar De borboleta passeando no futuro Se você quiser, eu juro que não vou me acostumar No mar a joia enxuguei pranto Do vaqueiro no curral No mar a joia enxuguei pranto Do vaqueiro no curral Me dê licença, moça, que eu revo de lado Eu tô muito avechado nesse atravessar Viajando no planeta, eu vi a borboleta Ainda em direção do mar Eu namorei com caviana, mexiana Uma vez em quando vai poder me namorar No mar a joia enxuguei pranto Do vaqueiro no curral No mar a joia enxuguei pranto Do vaqueiro no curral Ela é Cianata